Música Boa noite, sexta-feira, 3 de março, o Jornal da Guará está no ar. Balança comercial estável por conta do número maior de exportações, mesmo com dólar em queda. Taxa de juros caindo e possibilitando mais negócios. Essas são duas notícias que interessam e muito ao mercado e consecutivamente podem rever para baixo os indicadores de inflação, que é tudo o que todo mundo quer. A informação da queda na inflação acendeu uma luz de esperanças maiores. Muitos especialistas não esperavam isso acontecer de forma tão rápida, mas para muita gente o que importa é que aconteceu. Apesar de que alguns não conseguem vislumbrar grandes coisas. Esse negócio de inflação baixa só na teoria, que na prática mesmo, o dia a dia que a gente passa aí, cada vez que a gente vai para o mercado, porque eles estão sempre mais caras. Não conseguiu sentir isso? Não conseguiu me sentir isso. A projeção do Banco Central para este ano leva os índices da inflação para 4,2%. A redução dos índices da inflação são consequências de medidas de ajuste fiscal que estão sendo promovidas pelo governo federal. E elas atingem em cheio o consumidor final, que encontra mercadorias com preços mais acessíveis e estáveis. Foi o que afirmou este economista. Geralmente o chamado cidadão comum é muito limitado do ponto de vista da sua renda, porque ele vive de salário. Se eu não tenho o meu poder de compra corroído, o meu salário passa a poder comprar mais coisas e eu sei quanto é que vale o dinheiro que eu estou ganhando. Valoriza mais as minhas horas de trabalho. É tudo o que o brasileiro quer. Gastar menos. Nem que para isso, paguem dinheiro logo. Todo brasileiro está fazendo um grande sacrifício para ver se isso melhora, que a situação está muito difícil para todo mundo. A gente vê que a crise está aí na porta de todo mundo batendo dia a dia. E a gente espera que com a situação que está aí, essa economia tem que dar uma reagida no comércio, porque é necessário. Alguns setores, obviamente, esperam com avidez a queda da inflação, que associada à queda dos juros, pode aumentar a venda de bens, como os veículos. Neste mês de fevereiro, olha só, a venda de veículos novos caiu 7,8% em relação ao mês de janeiro em todo o país. Os números foram divulgados pela Federação Nacional dos Revendedores de Automóveis. Os carros tiveram queda de 6%, mas a venda das motos teve uma queda ainda maior, de 30%. Foi a redução. Outro setor que espera igualmente, ávidamente, pela recuperação da economia é o comércio, claro. Pelos motivos óbvios, os consumidores estão aguardando as promoções de começo de ano, que ainda não vieram como deveriam. Mas a expectativa é positiva. Em janeiro, a queda nas vendas do comércio foi de 4,5%, devido principalmente ao desemprego, que atingiu taxas elevadíssimas em todo o país. Sem dinheiro do bolso, as pessoas deixaram de ir às lojas, nos shoppings, nas ruas do comércio popular, enfim. Só que em São Luís, para a gente ter uma média, a taxa de desemprego chegou a 16%. E no restante do Maranhão, essa média, segundo o IBGE, ficou em 12,5%. Nós vamos conferir agora os números do mercado financeiro desta sexta-feira. A bolsa de valores teve alta de 1,41%. Terminou o dia com uma movimentação de 66.745 pontos. Perdão, 785 pontos. O dólar fechou em baixa de 1,15%, com uma movimentação de R$ 3,11 e o euro queda de 0,17%, sendo comercializado a R$ 3,31. Rendimento da caderneta de poupança agora. Amanhã, sábado e também no domingo, a taxa vai ficar em 0,53%, o rendimento da poupança. E na segunda-feira, esse número vai chegar a 0,52%. Vamos falar de um assunto de cidades, urbanismo. Nas avenidas Colares Moreira e Marechal Castelo Branco, uma pane nos semáforos infernizou a vida de muita gente na tarde desta sexta-feira. Nenhum dos semáforos deste cruzamento na avenida Colares Moreira, na altura do bairro Renascença, funcionam. Sem a presença de um guarda municipal, aqui é cada um por si. Aí já dá para imaginar, né? O trânsito virou uma bagunça. Conseguir passar era questão de sorte. Aqui na avenida Beira Mar, o problema se repete. O sinal não está funcionando. Fica o tempo todo no amarelo. Então, os pedestres precisam contar com a conscientização dos condutores para poder fazer a travessia. Eu vou tentar aqui. Vamos ver quanto tempo eu vou ter que esperar para conseguir passar deste lado para o outro da avenida. Até que foi rápido, mas eu acredito que tenha tido uma influência da nossa equipe de reportagem. Eu vou tentar esconder agora a câmera e o microfone para ver se vai dar certo e se vai ser tão rápido assim novamente. Passou um, dois, três, até seis minutos no sol quente e nada. Até que uma jovem do outro lado, que não aguentava mais, estendeu o braço pedindo parada e conseguimos passar. Viu só? Já não foi tão rápido assim. E não é mesmo. Em horários de pico, os transtornos são ainda maiores. Pelo menos é o que conta esta comerciante que passa por aqui com frequência. Dificilmente param, né? Leva tempo. Quando eles veem uma pessoa com um idoso, normalmente eles têm a consciência de parar e esperar a gente passar. No retorno do São Francisco, o semáforo fica verde, amarelo e vermelho ao mesmo tempo. O motorista não sabe nem o que fazer. Na dúvida, segue a cor que se mantém mais tempo acesa. A Secretaria de Trânsito e Transportes destacou equipes de técnicos para restabelecer os semáforos nos locais citados e em outros locais de grande fluxo onde os equipamentos foram afetados pelas chuvas fortes dos últimos dias na capital. Agora à noite, parte do problema já estava resolvido. E como não teve a esperada tempestade, né? Todos nós esperamos que tudo continue assim, resolvido. Vamos agora a outras notícias em destaque nesta sexta-feira. Foi realizada em São Luís a inauguração do Centro Judiciário de Métodos Consensuais do Trabalho. O local vai funcionar como um centro de conciliação de processos trabalhistas. A inauguração foi feita pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador James Magno Araújo, na presença de diversas autoridades do meio jurídico. O centro vai atender todas as sete varas de trabalho da capital e diminuir a burocracia no atendimento dos casos. 469 alunos do curso de formação de soldados foram formados em solenidade no Comando-Geral da Polícia Militar. Eles aguardavam a conclusão do curso desde 2012. A formatura foi conduzida pelo governador Flávio Dino. Os novos policiais devem começar a trabalhar na segurança pública até o final do primeiro semestre deste ano. Depois do intervalo, os preparativos para o Carnaval do Lava Pratos, o mais antigo carnaval fora de época do país. E você vai saber por que o Ministério Público já está investigando o prefeito recém-eleito por improbidade administrativa. Transcrição e Legendas Pedro Negri